J.F. Diário, vamos mostrando aqui, Sargento Balmi, essa ocorrência se deu que horas? Deu por volta das 16h, veio ali no bairro de Batman, onde esses quatro elementos lá assaltaram e inclusive até alvejaram duas pessoas. Então houve realmente a versão de que tem uma mulher baleada, não é isso? Positivo, segundo informações são duas pessoas baleadas. Estão duas pessoas baleadas, o Sargento Vitório também por aqui, a equipe da Polícia Militar agiu com rapidez e precisão e tirou esses elementos de circulação, não é isso, Sargento? Exatamente, a gente interceptou eles lá no bairro Baixa Escura, o povoado Baixa Escura, depois ali próximo a seri, eles andavam num celta preto, os quatro elementos que foram abordados por a gente. O senhor conseguiu recuperar alguma arma? Uma arma calibre 38, seis munição e vários celulares. Então tá aí, obrigado, Sargento, tá aqui, antes mostrando aqui, são quatro elementos e saiu de circulação por aqui. Vamos mostrar um pouquinho para a população saber aí, estão aqui algemados, estão aqui algemados, cometeram assalto, uma senhora foi baleada e a população de José de Freire está aqui. E a gente mostrando, vem mais gente ali, vem mais gente ali, tem mais dois ali, vamos aqui. Olha aí. A equipe da Polícia Militar, um monte de celulares aí, olha a arma usada no assalto, um monte de celular. A gente quer que, major, mais uma ação sem sucesso para os bandidos, sucesso para a polícia. Com certeza, Mendes, é o que eu sempre digo, aqui José de Freire está bem atendido em termos de segurança pública. Qualquer elemento desse, quem entrar aqui na cidade, pode ter certeza que vai preso. Aqui nós trabalhamos integrado, junto com guarda municipal, polícia militar, fazendo uma única só segurança. E com certeza, todo elemento que tem que estar contra a vida ou contra o patrimônio de qualquer cidadão de José de Freire, nós estamos prontos. Se for preciso, a gente vai de bermuda, de calça, qualquer lugar no encalce deles. Assim como eu, o Cabo Ramilson, que estava também de folga, também fez essa aí. O importante é que prendemos elementos com todo o material do pessoal. Esse é o nosso trabalho. Exatamente, amigo, mais uma ação conjunta, positiva, que fique o recado, que José de Freire, nós estamos fazendo segurança. Que não venham para cá, não, que se venha a forma de voltar, é dessa forma, vem aí. Então, a Polícia Militar, como a guarda municipal, está atenta 24 horas. Obrigado, inspetora. Obrigado, inspetora. A gente vai continuar mostrando aqui o trabalho, está aí, saudado com 30. Aqui também, os companheiros, aqui o nosso comandante, né, Lancasta, da guarda municipal. Fez esse assalto? Não quer falar? Te defende, homem. Você não quer falar? Nada a falar, não. Ele não quer falar, você vai falar só perante o advogado dele. E nós estamos mostrando aqui, esta prisão. Eles serão... Tinha quatro, quatro miliantes aí. E você tem informação da senhora baleada? Não, não, não. No momento não. Então, nós vamos mostrar aqui, olha só, esse, esse celta, ele foi utilizado na ação delituosa, dos elementos. Está aqui, é, um celta, a placa OE, é, 8134, Teresina, Piauí, com aço. Eles estão descendo aqui, olha aí. Olha aí, os elementos aí. Vamos pegar aqui. Serão levados à central de flagrante TV Web. Pegando de perto aqui, ficou meio escuro. Olha, nós estamos aqui no hospital Nossa Senhora do Livramento, depois de nós fizemos o acompanhamento da estrada vicinal da Lagoa do Piripiri até a delegacia de polícia civil da cidade de José de Freitas. Vamos colaborar com a colaboração hoje aqui do nosso companheiro Jota Filho. Eu vou subir aqui e vou mostrar aqui para vocês. Dentro desta viatura convencional, na polícia militar da cidade de José de Freitas, tem quatro elementos. Quatro elementos que fizeram o assalto e balearam a senhora que está aqui e que dentro de instante deverá ser transferida para Teresina. Há também, informe-se de outro rapaz baleado, mas as informações é que ele está bem. E que ele está bem, mas a senhora, inclusive a senhora trabalha no comércio, lá no bairro de Fátima, onde aconteceu a parada, como é o linguajar policial. A polícia de José de Freitas agiu muito rápido. Uma união de polícia militar, guarda municipal, conseguiram, na localidade Baixa Funda, ao lado da Seri, na divina de José de Freitas e Teresina, eles foram pegos em um Celta Prato e duas motos, um Celta Preto e duas motos. O pior é que agora nós acabamos de ver que a moto que eles andam, uma moto 150 vermelha, é roubada. Ela foi tomada de assalto em Teresina. E a moto preta era de propriedade de um senhor do bairro de Fátima, e graças a Deus, nesse momento, ele já está lá no distrito para pegar, não só a sua moto, como a sua carteira, os pertences que foram tomados de assalto, todos recuperados, todos no distrito policial. Com o auxílio técnico aqui de Jota Filho Santos, repórter Francisco Médio, para a Web TV.